Salve galera, aqui é o Brother de novo E hoje eu tô aqui pra trazer o report da última Brother Cup que a gente fez lá em live, lá no canal roxo Então a gente gravou aqui na última quinta, que foi o torneio A gente teve uma surpresa, Blue Eyes chegou muito forte no torneio, tá? Depois dessa banlist, que no caso ainda não entrou em vigor oficialmente, mas lá no torneio A maioria dos torneios a galera já tá fazendo ali, já tá respeitando a banlist pra já ir adaptando os decks Então, por incrível que pareça, Blue Eyes ficou forte, Blue Eyes chegou brabo Vamos dar uma analisada aqui, tanto no deck de Blue Eyes, quanto no outro finalista E a gente vai ver os replays aqui da final, pra ver como que foi, beleza? Se você estiver gostando do vídeo, faz o seguinte, dá o like, se inscreve e ativa a notificação aí pra ficar ligado Então, vamos lá dar uma olhada nos decks e depois ver os replays da final Então, esse é o deck do campeão, no caso, o deck de Luna que ele usou pra chegar até a final e garantir o título pra ele Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa diferente ou não, se ele mantém um deck padrãozinho Ah, olhando aqui, o deck dele aparentemente tá padrão, né? Ele usa o skill Mestre da Fusão, que quando você perde ponto de vida, você pode devolver uma carta da mão E gerar uma poli, né? Gerar uma polimerização ali, pra você tá podendo fazer a fusão também E ele tem dois curibos aqui pra defesa, duas temperanças, que também ajuda a segurar Ele tá usando duas Marta, uma Esmeralda, duas Raposa Carmezim, uma Borboleta e três coelhas, na verdade, né? Três Tank, três Fusão e uma Tempestade pra dar uma limpada no Backroll ali No extra deck ele tá usando duas Dançarinas de Lana e duas Gata Além de tá usando aqui esse Exceed Rank 4 aqui, que quando ele entra em campo eu consigo puxar a tank, né? Ativar a tank direto do deck E tá usando uma Aranha e essa Borboleta Papilo de Foto aqui, que devolve uma carta setada Ou vira ela pra cima, né? Na verdade ela vira pra cima Então, aparentemente o deck de Luna aqui não tem nenhuma surpresa, tá bem padrãozinho Vamos dar uma olhada no Side agora Tá aí, esse é o Side que ele tava usando, né? Tem um Dragão Levianeiro aqui, tem um Lava Golem, tem mais uma Temperança, mais uma Borboleta Um MST pra lidar com alguma Trap Chata ali E um Arauto do Abismo pra dar uma... retirar algum bicho ali que ele ache difícil de lidar com ele na base da pancada Ah, é um Side interessante, deve ter pegado muita gente surpresa aí Tanto o Levianeiro quanto o Lava Golem, deve ter pegado a galera de surpresa Tá bom, é um bom Side, um Side bem equilibrado Certo, beleza, vamos lá, vamos dar uma olhada agora no deck do Vice Campeão Esse é o deck do Vice Campeão, um deckzinho de Blue Eyes dele Aparentemente tá bem padrãozinho também, não tem muita coisa diferente Se bem que ele tá rodando 3 providências pra negar efeito de monstro, magia, o que der, o que tiver ali no jeito pra negar A providência agora no meta, ela tá bem forte porque tem muito monstro ativando efeito toda hora Então é legal você conseguir tá usando as providências aqui, dependendo um efeito que você nega, você quebra o combo do cara É uma boa Ainda tem duas Karma Cut aqui pra banir, que banir também resolve, né Então, apesar que é um deckzinho padrãozinho, deckzinho padrão Vamos dar uma olhada aqui no Side dele Então, esse é o Side do BE Aqui ele tá rodando também um Dragão do Caos do Vianeiro, né Tá rodando um Bulbo brilhante pra fazer 5 ali e tal Acho que talvez seja a intenção dele pegar o oponente desprevenido, né Um Kuribo, tá aqui um Sábio, um Buki e duas Fraturas Reject Tá, tá bem padrãozinho o Side aqui também, não tem muito nada de muito extravagante A única coisa que a vez pode surpreender aqui é o Levianeiro, né Mas o resto tá de boa, tá tranquilo O Buki aqui a gente viu que ele usou em Side, né A gente tava com o Buki, mas legal É isso aí, tamo aqui pro primeiro duelo da final Heavy Jonas contra Black Blue Eyes contra Lunalight Essa final aqui foi muito insana, cara Muito insana Esse Lunalight, ele teve que enfrentar um Blue Eyes na semi e um Blue Eyes na final E ele conseguiu chegar até aqui passando por vários outros decks incríveis também Tá, uma coisa que eu achei legal foi que Blue Eyes Chegou dois Blue Eyes, um na semi e outro na final Então Blue Eyes vem forte nessa nova leva Principalmente agora na era pêndulo, né Então a tendência é que Blue Eyes fique cada vez mais forte Beleza Tá aí o Heavy Jonas Ele começou simplesmente colocando um Sábio, um Sete E o Luiz Lunar veio forte aqui já Fazendo a gata dançarina Trouxe a raposa Daí o Heavy Jonas deu um Buki no seu próprio bicho Deu um Buki no próprio Sábio pra não tomar muito dano Daí o Heavy Jonas agora tem que passar por cima dessa gata Simples, só seta uma carta e passa Tá, o Black agora ativou uma tank, buscou a Marta Ah, buscou a coelha na verdade, né Ativou a coelha ali E trouxe a esmeralda e bateu E passou Ah, não, ele ainda vai dar um porradão ali Provavelmente com a coelha, né Deu uma porrada ali com a coelha e passou Beleza Vez o Heavy Jonas agora Vamos ver o que ele vai fazer Ativou a skill Dragões Supremos Vai criar ali a polimerização na mão Vamos ver o que É, já ativou a polimerização Jogou dois dragões pro cemitério E trouxe a fusão de dois ali Bateu Bateu e bane essa gata Ela não é destruída pra batalha, né Deu uma semi-limpada no campo ali E ele já traz a fusão E aí o Heavy Jonas quitou Porque não tem o que fazer É, então Black 1x0 Bora aqui pro segundo replay da final É, o Heavy Jonas saiu atrás no placar aqui Então ele vai ter que correr atrás do prejuízo O Black tá ganhando de 1x0 Né, com a luz lunar dele Que tá brabo demais Beleza Vamos lá É, agora quem começa aí é o Black Já começa dando a tank ali Puxando a Marta Busca a Marta pra mão E já ativa a fusão E já vai fazer A gata dançarina aqui Coloca ela em modo de defesa Tá, com o efeito da Marta no cemitério Ele compra outra pole Outra fusão das luzes lunar, né E passou pro Heavy Jonas Daí o Heavy Jonas já começa dando a consonância Desce um sábio E puxa a Pedra das Lendas Tá, tá com a Pedra Branca das Lendas ali Deu o efeito do sábio no próprio sábio Trouxe o espírito Vai banir a tank E setou uma carta A Pedra ativa lá no cemitério E traz um Blue Eyes pro campo Beleza, passou com dois Blue Eyes de cara pra cima ali E isso é meio perigoso, né Contra a Luna Light é meio perigoso Mas vamos ver o que o Black vai fazer aqui Tá, ele deu a tank Deu o efeito da Coelha ali Pra trazer uma carta pro cemitério E tomou uma Providência Daí negou o efeito da Coelha Não vai conseguir fazer nada A Pedra Branca caiu lá no cemitério E puxou um Blue Eyes pra mão Tá E o Reve Jonas passou Reve Jonas não, o Black passou, né Agora Hum, o Reve Jonas fez um Mech Vermilho Mas aí ela não toma alvo, né Porque a Carmesim protege de alvo Então tem o efeito ali do Vermilho negado Beleza, ainda ganha mil pontinhos de vida ali Hum, ativou o efeito dos Blue Eyes ali, né Ativou a Skill Criou a Polimerização Vai fazer a fusão Então provavelmente ele vai fazer a fusão de dois aqui Do Dragão da Explosão E bateu, baniu Baniu, né Tomou ele dois 700 e tem um goleiro Então não vai conseguir finalizar nesse turno E agora Ele pega e invoca Invocou Ah, ele deu a tank Deu top deck na tank Puxou ali a Nossa Puxou a Esmeralda E tinha fusão na mão Tinha fusão na mão Já entra a gata dançarina Jogando a Carmesim pro cemitério Ela vai zerar o ataque de um dos Blue Eyes ali, né E daí o Reve Jonas quita que ele vê que não tem mais o que fazer Beleza Então Black 2x0, cara 2x0 luz lunar em cima dos Blue Eyes Então é isso aí Black 2x0 em cima do Reve Jonas Com os Blue Eyes dele Então não teve o que fazer Coitado do Reve Jonas Não conseguiu jogar tudo que podia contra as Lunas Mas é isso aí Luna é muito bravo É isso aí Parabéns pro Black Pelo título aí Parabéns ao Reve Jonas por ter chegado na final Os dois jogaram demais É isso aí, valeu Então é isso, galera Tinha chegado dois Blue Eyes Um na semi E o outro na final Acabou que o Luna passou o carro nos dois Não teve o que fazer Luna Light é um deck muito forte Então A galera estava A galera vive reclamando que Luna tomou o nerf muito cedo Mas sem o nerf Luna ia ser absurdo Então Eu não acho Acho injusto Acho injusto que eu podia ter deixado a minha coitada Rodar no 100% Mas também não acho injusto Porque Luna ia ficar um deck muito forte E a match de Blue Eyes contra Luna Não é favorável contra Blue Eyes Depende de uma mão muito específica Então Luna acabou pegando os dois Blue Eyes na semi e na final E acabou ganhando dos dois Luna Light campeão aí Tá? Beleza Então Esse foi o resultado da última Brother Cup E agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado Não se esquece do like De compartilhar aquilo lá Tudo lá que a gente sempre pede E valeu Brigadão E fui E aí E aí E aí E aí